Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, eu quero dar uma dica pra você agora que provavelmente você não faz e a partir desse vídeo você vai começar a fazer, beleza? Antes de dar essa dica pra você, se inscreva no canal, deixa o seu curtir aí pra ajudar o canal a crescer e a expandir mais informação pra mais pessoas, tá bom? Olha só, bombinha de sucção, pode ver aqui no começo do vídeo agora, ela está protegida, né? Qual é a dica? Pra você manter essa bombinha e ela durar muito mais tempo, o que acontece muito é o que? O pessoal reclamar que a bombinha não está segurando mais a sucção, por que isso? Por mau uso, tá? Má utilização, primeira coisa, você vai fazer um carro de alumínio como essa, Estou com uma Volvo XC60 aqui, primeira coisa, está suja a superfície, você não vai colocar a bombinha direto na sujeira, pelo amor de Deus, tá bom? Então, limpa a superfície primeiro, ó, removi o pó, ó, não tem mais pó aqui, já está sujo, mancha de água, mas não tem pó, tá? Está limpo. Vamos segurar aqui, bom, depois a gente pega lá. Vamos lá. Tirou a capinha? Limpou, né? Pode ver que está limpinha, ó, novinha. Deixa eu baixar de novo o capô aqui pra mostrar pra vocês. Pessoal, colocou. Você vai fazer a sua utilização aqui. Olha que legal. Mexeu, trabalhou, né? Vamos ligar a nossa luminária aqui, ok? Vai ficar aqui, você vai mexer. Se for trocar de posição lá, tiver suja, limpa também, tá? No caso, amassadinho só, colocou. Terminou o trabalho? Você vai desligar, vai tirar a luminária. E aí que vem o interessante. Não custa nada você passar um paninho nela. Por quê? Não pode ficar terra nessas... Na volta dela aqui, ó. Porque vai fazer microfissura, tá? E essas microfissuras vai impedir. Ela vai soltar o ar. Você vai apertar a bombinha e por essas microfissuras, ela vai sair o ar. E você vai perder a sua bombinha aí. Ela não vai segurar mais. Deu aquela limpadinha no final? O que ninguém faz. Por isso que vem essa tampinha. Justamente pra conservar a sua bombinha, meu querido. Já não é um equipamento barato, né? Simples. Ó. Colocou de volta. Guarda a sua ferramenta. Por quê? A durabilidade dela vai aumentar duas, três, quatro vezes mais. Porque você simplesmente colocar, tirar na pressa, né? E jogar num canto lá o seu equipamento. Então é isso que vai aumentar a durabilidade e muito da sua bombinha. Uma bombinha dessa custa por volta de 350 reais, né? E ela dura anos e anos. Se você conservar ela dessa maneira. Eu confesso que no início eu não fazia isso. E as minhas bombinhas perdiam muito rápido. Porque entrava sujeira e com o atrito com a peça, ele vai fazendo microfissuras. Aí você vai perder, o seu equipamento vai perder a sua bombinha, tá bom? Eu espero que você tenha gostado e feito sentido pra você essa dica. De novo, deixe seu like, comente o que você achou do vídeo aí e... Bora pra próxima.